Eu quero começar esse vídeo aqui fazendo um desafio para vocês. Com exceção do Rolex, da pulseira, das tatuagens e da carambit, o que tem de diferente dessa primeira cena aqui para essa que mudou agora? Eu sei que pode não parecer, mas sim, algo mudou de uma cena para outra. E o mais bizarro, pessoal, é que o que tem de diferente da primeira cena aqui para a segunda é 10 vezes mais caro. Vocês não devem estar entendendo absolutamente nada. Fiquem tranquilos, eu vou explicar. Esse vídeo doeu um pouco em mim também. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show 1337. Rian aqui, pessoal. Hoje eu vou falar de skins, irei falar também um pouco de dinheiro. Não estou aqui para vender nada para vocês, então fiquem tranquilos. Eu basicamente quero, mano, me abrir e conversar sobre algo que aconteceu na última semana que eu, mano, não vou negar, mexer um pouco comigo. Estou triste, não estou feliz. No último dia 19, um inscrito me enviou um e-mail contando que teve a sorte de dropar uma skin de valor considerado alto para ele. Exatamente por isso, ele estava me pedindo uma luz de como liquidar aquela skin de maneira segura e para um valor justo também. A skin em questão é uma Pandora Box, fio de teste de DeFloat 0.20. Eu de cara me interessei pela skin. Não à toa eu mandei o meu número pessoal ao inscrito e por lá conversamos e negociamos até a skin liberar a trade. Lá ele me contou que queria muito ficar com a luva, mas com o valor da skin ele conseguiria dar uma organizada em sua vida, até fazer um up no PC. Ele estava em dois grupos de venda lá no Facebook, algo que eu sempre falo para vocês é um pouco arriscado, porque dentro desses grupos obviamente tem vendedores confiáveis, mas também tem muito golpista esperando oportunidades como essa. No caso, aparentemente, nenhum golpista foi atrás dele, pelo menos as ofertas que ele recebeu me pareciam pessoas confiáveis. A primeira oferta que ele recebeu foi de R$24.500, só que não demorou muito para um outro perfil oferecer a ele R$26.000. Isso acontece, pessoal, porque a Pandora Box é literalmente a luva mais cara do jogo. Eu tenho a Factory New, hoje ela custa de R$50.000 a R$60.000, mas por ser algo extremamente caro e por existirem poucas Factory New no mundo, ó, sendo mais exato, a última vez que eu vi, não tinha nem R$50.000. Mesmo sendo mais que lançada em 2016, até hoje apenas 30 Factory New foram grupadas no mundo. Por conta da raridade do preço excessivo, grande parte da comunidade opta pela Minimoware ou pela Field Tested. O preço médio da Minimoware aí é de R$10.100, a Field Tested R$4.800 a R$5.000. Lembrando que a condição testada em campo, o float começa em 0.15 e vai até 0.38, ou seja, 0.20 para uma luva Field Tested é um float legal. Ah, só antes rapidinho, deem aquele check. Se ainda estão inscritos no canal, o YouTube continua desinscrevendo contas do nada, então só abaixa, vê se está inscrito se não tiver. Peça gentilmente que se inscreva. Vai custar nada para você, para mim também não custa, mas faz toda a diferença. Foi nada! Na última cesta, a luva liberou e eu fechei com ele por R$27.000. Eu não vou estar revelando aqui a foto dele nem nome, porque eu não sei, né? Se ele quer que as pessoas saibam que ele recebeu esse valor. Será que algum parente aparece aí pedindo dinheiro emprestado, enfim. Fechamos em R$27.000 e é nesse momento que vocês devem estar se perguntando, cachorro, por que você comprou uma luva sendo que você já tem uma igual, só que muito melhor, né? Você comprou uma Field Tested já tendo uma Factory New, que inclusive é a única luva do seu inventário. Em 2022, eu tinha literalmente todas as luvas legais do jogo, tudo em Minimal Wear. Então eu tinha a Vice, eu tinha a Merode Web, eu tinha a Crimson Kimono Max Red, eu tinha Sleag Shot, tinha a Pandora. Me desfiz de tudo para ter só a Pandora Factory New, que era mais cara que todas as outras juntas. E agora eu comprei mais uma Pandora. Qual que é o sentido disso? Diferente de algumas luvas, como a Vice, por exemplo, onde uma Field Tested, independente do float, nunca será igual a uma Factory New ou até uma Minimal Wear, a Pandora tem um desgaste menos aparente. Ou seja, é muito difícil você notar ali a diferença de uma Factory New para uma Minimal Wear e até de uma Factory New para uma Field Tested. Obviamente, há diferenças. Eu, principalmente, que tenho uma experiência no jogo e sempre estou atento aos detalhes, consigo notar ali o que muda dessa minha Factory New. Então, antes que vocês confundam, nesse momento eu estou com a Factory New na mão. Eu deixei a Factory New para o CT. E assim, agora que eu falei que a diferença está na luva, obviamente, prestando atenção, vocês irão notar a diferença para a Field Tested. Mudei agora para a Field Tested, talvez alguns aí não tenham nem percebido. Bem, para começar, o Rolex, as pulseiras, não tem nada a ver com a skin aí, tem a ver com a skin do agente que eu estou usando, não ignorem. Mas, ó, na mão esquerda, ali na base da luva, no comecinho, a gente nota alguns desgastes numa parte que aparenta ser um couro sintético, mas é um detalhe muito pequenininho. Os mesmos desgastes encontramos aqui também na mão direita. E um pouco também, esse é o que mais importa, na costura que liga a parte de cima da luva a essa parte lateral do dedão. Em questão de brilho ou cor, é exatamente a mesma coisa. Pessoal, juro, se eu mudasse a minha luva Pandora, se eu vendesse a Factory New, não contasse nada para ninguém, e só começasse a aparecer nos vídeos usando essa Field Tested, mano, posso ser bem sincero? Nenhum de vocês iria notar. Só iria notar aquela pessoa que, mano, vai todos os dias no meu inventário, checar o que tem de novo. E aí, a pessoa notaria porque estaria escrito ali, Field Tested, e não mais Factory New. Entendeu, mano? Então, assim, há diferenças? Obviamente há. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é uma pergunta que eu tenho me feito há dias. É se essas diferenças, esses desgastes, ou melhor, a ausência deles vale aproximadamente 270 mil reais. Porque, pela raridade, por existirem pouquíssimas no mundo... Pessoal, exatamente isso. Eu paguei 27 mil numa Pandora Field Tested, tendo uma Factory New que vale 300. O principal motivo de eu ter comprado a luva desse inscrito é, por durante um mês, jogar com ela, ver se, de fato, é a mesma coisa ou quase a mesma coisa. Porque aí não faz sentido eu manter um item tão claro no meu inventário, sendo que eu posso ter um... quase igual por 10% do valor do que eu tinha antes. Obviamente, pela beleza, pela raridade, a luva Pandora é um ativo. É a luva, mano, mais hypada do CS. Não há nenhuma luva no mundo mais cara que essa. Hoje, no Buff, a mais barata está anunciada por 62 mil e 700 dólares. Obviamente, né, que não é porque está anunciada por esse valor que vale isso. Porém, vindo aqui em registros, a gente vê que no dia 23 do mês passado, ou seja, 23 de maio, uma foi vendida por 58 mil e 474 dólares. Uma com um float pior do que a minha. A minha é 0.061 e isso dá sem overpay. Lembrando que nenhuma luva desce de 0.060. Então, 0.061 é muito bom. 58 mil e 500 dólares dá 321 mil reais. É louco. Eu estava assistindo aqui um vídeo que eu postei no dia 8 de março de 2022, que é o vídeo que eu conto que adquiri essa luva. Na época, eu a consegui por 30 mil dólares. Ou seja, o título aqui diz, né, dava 150 mil reais. E eu tenho agora a oportunidade de vender, mano, por mais que o dobro. Óbvio que ela pode valorizar ainda mais. O Major China está chegando aí. É a luva mais hypada. É a luva que, mano, todos os chineses e colecionadores almejam. Mas nesse momento, vender essa skin não é uma má ideia, cara. Ainda mais agora com essa fio de testes que eu tenho. A impressão que dá, sendo bem sincero assim, me abrindo com vocês, é que eu estou sendo um otário em manter a Pandora Factory New. Tá ligado? Eu posso pegar essa grana e fazer várias outras coisas. Inclusive, comprar outras skins, comprar criptomoeda. É uma luva que vale um Bitcoin. Vou colocar na ponta do lápis. Ó, quanto que está o Bitcoin? Um Bitcoin está 338 mil. Então, é quase um Bitcoin. Entre uma luva e um Bitcoin, escolher a luva a longo prazo, principalmente, é burro. Mas e aí, galera? No meu lugar, qual seria a decisão que vocês tomariam? Comentem aí. Eu quero de verdade ouvir vocês, embora já esteja praticamente decidido do que eu irei fazer. Eu ainda estou aberto a ouvir opiniões. E é isso, manos. Para finalizar o vídeo, né? Já que o tema é luvas, eu vou pegar uma luva para vocês. Vou fazer um jogo aqui que estou com um pouco de medo, sendo bem sincero. Eu vou abrir uma caixa de luva, só uma, uma vez. A caixa custa 127 dólares e podemos ganhar uma luva que custa 81. Uma luva bem feia, inclusive. Ou até uma luva que custa 3 mil. Eu vou abrir uma vez. Independente da luva que vier, eu vou dar para vocês. Nós dá o culo, porra. Obviamente que caixa que só vem luva, caixa que só vem faca, mano. Esse tipo de coisa a gente só encontra no que drop. Eu vou deixar o link do site na descrição. É o melhor site para abrir caixas e ganhar skins. Use o cupom DOG, porque a luva vai para alguém que usar o cupom. Então, 3, 2, 1. Abrir. Gente. Não precisa vir a mais barata, mas também não vem a mais cara, não. É, não veio uma tão boa. Quanto que vale? 78 doll. É bem barata, né? Eu vou abrir mais uma, vai. Ó, agora veio uma um pouco melhor. Sem doll. Independente. Eu vou criar o sorteio aqui. Criar um sorteio. Botar as duas luvas. Colocar o mínimo de depósito possível. 2 dólares. E 10 dias de duração. Vou deixar o link na descrição. Vocês entram por esse link. Depositam a quantia mínima. E aí, pronto. Daqui 10 dias, dentro do próprio site mesmo, vai aparecer a notificação. Dois de vocês, cada um ganharam uma dessas luvinhas. Se inscrevam no canal. Deixem um like no vídeo. Lembrando, todos os dias tem vídeo novo. Quem já é inscrito, checa se ainda tá, né? Porque vai que você acha que tá, mas não tá. É comum. Dá aquela checada rápida, custa nada, é só baixar aí. E é isso, manos. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Achou 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho